Boa tarde meus amigos do Youtube Boa tarde a todos os galera Olha como a natureza é bonita Não está estranhando Que é a vida dos pássaros Tentando dar um pedacinho de coco a eles Que é conhecido como sonhinho Não sei nos outros cantos Tem canto que conhece por tudo quanto é nome Bem mansinho Aqui é no meio de uma mata Eles estão um pouco assustados Estão tentando comer esses bichinhos Vou tentar dar um comezinho a eles Para saber coco Olha como é bonito Comendo Toma Toma Deixa eu estar comendo isso aí Que isso aí é amargo Toma Toma A vida dos pássaros E a natureza como é linda Toma macho Corra linda Comendo Comendo a planta é amargosa Viu galera Para saber como é a fome Aqui no meio da mata Está ali mais dois ali Dois ali são mais rariscos Mas esses dois aqui Acho que eles são filhotes Vida dos pássaros e a natureza Toma macho Pega Quero espantar eles Porque eles são muito bonitos A natureza Cada dia Surpreendendo a pessoa Quem não for inscrito no meu canal Aí galera Canal vida dos pássaros Mostrando a natureza de perto Lá vem mais galera Vou tentar filmar o restante Aqui do Restante da galera Chegando a família em peso Aqui ó Mais ali ó Família em peso Olha como aquele é bonito Aqui ó Lá está dois Aqui os outros dois Bonitão Estava mais eu Aqui mais Seis Olha cara Como é bonito Obrigado a todos No meu canal Aqui deve ser os pais deles Como são mansos Dá um oi Para o pessoal do Youtube Tu vai ficar famoso Olha como é lindo Vou botar aqui Um coquinho aqui no chão Para a gente saber Se eles comem Vou botar aqui Aqui ó Um pedaço de coco Que eu quebrei para eles E a natureza galera A natureza pedindo socorro Viu ó Olha aí ó Valente viu Natureza pedindo socorro Com fome ó Vai pegar ó Olha aí Coisa linda ó Todo chegando aí ó A natureza pedindo socorro Muita fome aqui passando O ser humano acabando com tudo Olha o tanto Nunca tinha visto tanto assim não Um perto um do outro Olha o tanto aqui ó Tem três Só aqui tem três Olha aí Acosta bem pertinho deles Olha aí macho Vocês aí dão tchau para a câmera aí ó Comendo o coco que eu coloquei ó Olha o filhote aí ó Curioso Esse daqui só pode ser Espírito da lua Comedor Eu vou mais ou Tentar tirar mais aqui Para eles aqui Obrigado aí galera Quem for ficando Eu vou botar mais coco Para eles aqui viu Eu vou botar mais